Jornal da Onda. O Rotary Club de Piuí, entidade que há anos promove diversas ações na cidade com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, realizou uma ação beneficente na segunda-feira, dia quatro de fevereiro. A entidade doou cento e setenta e cinco kits para exames de hepatite C às secretarias de saúde da região de Piuí. De acordo com o presidente da entidade, Hélder Antônio de Oliveira, a iniciativa foi possível graças à união de vários parceiros. O que que acontece? Hoje, o Rotary aqui de Piuí, nós estamos fazendo uma entrega de uns kits de hepatite C que a todas as prefeituras entregues aos seus secretários, né? Por exemplo, o Rotary de Piuí, em parceria com o governo do estado de São Paulo, eu queria até agradecer também que quem tá no meio desse desse nosso evento, o Emerson lá de País, um homem espetacular que ao qual ajudou o nosso a conseguirmos esses kits. Isso aí é o seguinte, esses kits vão ser entregues a todas as secretarias dos municípios, né? Igual estão presentes aqui hoje a secretaria de Dórias Ropes, que é a Rosângela Guerra, a secretária, tá presente o Toninho de Vargem Muniz, o secretário de lá, está presente também a Deise, secretária de saúde do município de São Roque de Minas. E também tive a entrega também na secretaria de saúde de Capitólio, onde nós fizemos a parceria do Rotary de Piuí e o Rotary de Capitólio. E também estará sendo entregue em pimenta ao secretário de saúde também do município de lá. Desde já, né, eu queria falar toda a população desses demais municípios que eu tive contato, que procure a sua secretaria e não deixe essa essa doença, né, essa a hepatite C, que é uma doença silenciosa, que fique dentro da sua casa. Procure a secretaria para que façam todos eles o teste. A secretária de saúde do município de Doresópolis, Rosângela, agradeceu a iniciativa do Rotary por estar colaborando com a saúde da população. E agradeço, né, esses kits doados, esses kits de hepatite C doados para os nossos municípios, né, em nome da Deise de São Roque, do Toninho de Vaz Bonita, secretário de saúde, e em nome do Elinho também, prefeito de Doresópolis, que não pôde estar presente hoje. Agradeço também nessa doação e uma parceria legal. Na terça-feira, acontece toda terça-feira em Doresópolis, a noite de Forroseira. E nessa próxima terça-feira, dia 12, nós vamos estar, programamos para a gente estar fazendo o teste rápido, né, a gente tem uma tenda da saúde, toda terça-feira é uma promoção de saúde. A gente sempre fala para algum assunto, né, da saúde. Nessa próxima terça-feira vai ser falado sobre hepatite C, com a doutora Melissa, né, e o Otto, nosso bioquímico, vai estar lá fazendo esses testes rápidos da população que quiser fazer. Lógico, maior de 18 anos, né, a gente vai ter um cuidado para estar fazendo isso aí bem feito, né, mas é isso. Eu acho que é uma iniciativa muito legal, né, do Rotary e eu agradeço em nome de nós todos essa parceria. O Rotary Clube é uma organização internacional composta por profissionais e pessoas de negócios, líderes em suas áreas de atuação, que prestam serviços humanitários, fomentando elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Jornal da Onda Tchau, tchau.